Olá, boa noite pra você, feriado do dia do trabalhador, mas nós estamos aqui levando a notícia pra sua casa. Vamos conferir os destaques de hoje. Nós vamos restringir ainda mais a segurança da Vuitana da Grande São Luís, onde o governador do estado, nós vamos mostrar a evolução da doença na grande ilha que o passou na decisão. E fique atento porque barreiras serão montadas pela cidade para que as medidas sejam cumpridas. Nós vamos restringir ainda mais a circulação de veículos e para isso teremos barreiras, não só na entrada e na ilha de São Luís, mas também nas principais avenidas. As reações das pessoas que opinaram se concordam ou não com o bloqueio. A justiça também determinou que os bancos tomem medidas para evitar a aglomeração de pessoas em frente às agências. A Caixa Econômica Federal foi multada em mais de um milhão de reais. E como foi o dia do trabalho aqui na capital em meio à pandemia do novo coronavírus? A notícia do dia não apenas aqui no estado, mas no Brasil é a determinação da justiça que decretou lockdown na região metropolitana de São Luís. O Maranhão é o primeiro estado do país a decretar esse bloqueio total das atividades. Hoje o governador Flávio Dino concedeu entrevista coletiva para falar sobre o assunto. E como vai funcionar essa suspensão dos serviços aqui em São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e também no município de Raposa. Mas antes, vamos conferir os números da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Segundo o último relatório do Ministério da Saúde, o país tem 91.589 casos suspeitos da doença e 6.329 mortes. Aqui na tela, os dados do Maranhão que ultrapassaram as 200 mortes. A gente mostra aqui o número de casos confirmados, já temos 3.506 casos confirmados, 9.174 suspeitos. O número de mortes, já entramos aí a 204 mortes. O número de casos descartados, 4.335. Os motivos que levaram a Justiça a decretar o bloqueio total das atividades não essenciais aqui na região metropolitana de São Luís, está relacionado à explosão de novos casos da Covid-19 que superlotam o sistema de saúde da capital. Segundo o Instituto Fiocruz, nosso estado tem a maior evolução de novos casos da pandemia e a capital é o epicentro da doença. A gente preparou aqui na tela um gráfico para mostrar a evolução da doença na grande ilha de São Luís desde o registro na primeira morte. Vamos acompanhar aqui para você ter uma noção. No dia 29 de março, eram 6 casos e foi registrada uma morte. 13 de abril, 392 casos com 30 óbitos. E olha só, no dia 30 de abril, 2.671 casos e 149 óbitos. Bom, e a determinação do bloqueio total pela Justiça pegou todos de surpresa. A medida dividiu opiniões. Tem quem aprovou, teve gente que discordou, mas o que ninguém pode negar é que estava havendo sim um relaxamento das pessoas em manter esse isolamento social. E a prova maior disso é a grande quantidade de pessoas que foi vista nesta semana circulando na Rua Grande. A determinação de lockdown é da Justiça do Maranhão e abrange toda a região metropolitana de São Luís. Foi anunciada no final da tarde de ontem. Serão 10 dias de comércio não essencial e algumas vias públicas totalmente fechados. A partir do dia 5 de maio. Nas feiras da cidade, que tem concentrado aglomeração, como em dias normais, o movimento continua o mesmo. E não é só de serviço essencial não. Olha a loja de roupas aí aberta. Nesta feira do bairro Vicente Fialho, as pessoas concordam com a medida e não tem receio de desabastecimento. Talvez falte alguma coisa para alguém em casa, mas eu acho que é uma medida certa. Para que a curva venha a cair e que as pessoas fiquem em casa e podem se precaver de alguma situação pior, concordo sim, plenamente. Do outro lado do balcão, o mar entende que a medida é necessária. No comércio onde trabalha, vende de tudo um pouco, inclusive itens essenciais como alimentos. Tem que ser, né? Porque o nosso Maranhão já tem muito índice de morte sobre essa tal doença que apareceu não sei de onde. Então tem que ser assim, né? Tem que cumprir. Mas para quem trabalha há 40 anos cortando o cabelo, a realidade é outra. Para continuar atendendo durante a pandemia, seu João se cerca de cuidados. Mas com a determinação judicial, ele se vê obrigado a fechar as portas. O serviço não é essencial. É um jeito que fica em casa, se for para deixar... Bom, conforme já foi amplamente divulgado, no próximo dia 5, terça-feira, começa o bloqueio total das atividades não essenciais na região metropolitana de São Luís. A gente preparou aqui, de forma bem didática, o que funciona e o que não vai funcionar para você ficar atento e se programar. Lembrando que o uso da máscara continua obrigatório. Primeiro vamos mostrar aqui os serviços que vão ficar suspensos. A gente tem essas informações, atividades suspensas não essenciais, entrada e saída de veículos, com exceção para caminhões, ambulâncias, veículos, transportando pessoas, atendimento à saúde e atividades de segurança. Circulação de veículos particulares, sendo autorizados a saída para compra de alimentos ou medicamentos, para transporte de pessoas e atendimento de saúde, serviços de segurança ou considerados essenciais. Também é proibido a reunião de pessoas em espaços públicos. É bom que a gente fique atento a essas determinações que vão ser também contribuídas e divulgadas no domingo, até seu prazo dado pelo governador Flávio Dino, para que se divulgue as informações detalhadas. Funcionam normalmente supermercados, é importante a gente reforçar, os supermercados irão manter o seu funcionamento, mas também terão as suas restrições. Demais serviços de alimentação, farmácias, portos e indústrias, que trabalham em turnos de 24 horas, são serviços essenciais. Bancos e lotéricas, apenas para o pagamento do auxílio emergencial, salários e benefícios, com organização de filas. O bloqueio total também inclui a adoção de medidas de orientação e de sanção, que vão ser, como eu disse ainda há pouco, divulgadas pelo governo do Estado. A administrativa, quando houver infração, as medidas de restrição social. É bom que todos fiquem atentos a essas pontuações, acompanhem sempre as redes sociais oficiais do governo do Estado, Secretaria de Estado da Saúde e também do governador Flávio Dino, além, claro, dos nossos canais aqui da TV Guará. Bom, e hoje pela manhã, o governador Flávio Dino concedeu entrevista coletiva para explicar como vai funcionar todo esse esquema de fiscalização, para que o bloqueio também seja cumprido. Nós vamos acompanhar os principais trechos dessa entrevista do governador. Decisão do bloqueio total. Nós fomos intimados já e irei, até o domingo, editar um novo decreto para cumprimento da decisão do Poder Judiciário. Entrada e saída de São Luís. Em relação à entrada e saída da ilha, o Poder Judiciário determinou que haja, por 10 dias, a suspensão quase total desse fluxo de veículos. Há exceções, entre os quais, por exemplo, a circulação de cargas. Portanto, é falsa a ideia que há um risco de desabastecimento, uma vez que os caminhões vão continuar a circular, transportando alimentos e todos os produtos que são necessários às atividades econômicas e sociais. Redução dos serviços essenciais. Nós vamos continuar, portanto, nesta direção, agora com esta determinação judicial, de restrição do rol de atividades essenciais, ao mínimo necessário. Sublimo, não há necessidade alguma de corrida para a compra de alimentos. Os estabelecimentos todos que vendem alimentos continuarão abertos. Barreiras pela cidade. Nós vamos restringir ainda mais a circulação de veículos e, para isso, teremos barreiras, não só na entrada e na ilha de São Luís, mas também nas principais avenidas, com pontos de controle, para que só circulem pessoas que trabalhem em atividades essenciais ou que tenham alguma necessidade emergencial, por exemplo, acesso a serviços de saúde. Fechamento de estacionamentos públicos. Irei fixar diretriz para as prefeituras municipais, as quatro prefeituras municipais da ilha, no que se refere a estacionamentos, proibir estacionamentos, por exemplo, na Avenida Litorânea, no centro de São Luís, no Espigão, áreas em que, obviamente, não há essencialidade da presença de pessoas. Diminuição de paradas de ônibus. Diminuição dos pontos de ônibus, pontos de parada de ônibus. Por exemplo, na região central de São Luís, nós temos somente, hoje, em funcionamento, além, claro, do socorrão da prefeitura de São Luís, nós temos agora o Hospital Real, nos outros pontos da ilha. Nós vamos diminuir, vou fixar diretriz, claro que o comando judicial não se refere somente ao governo do Estado, também às quatro prefeituras, porque há atribuições que são de competência municipal. Controle das feiras. Do mesmo modo, no decreto estadual, vou fixar regras de controle no que se refere a feiras e mercados, similares àquelas existentes quanto a supermercados. Volto a dizer, as feiras e mercados continuarão a funcionar para a venda de alimentos, porém, com restrições, com regras que serão fiscalizadas pela Prefeitura de São Luís. Multa para descumprimento das decisões. Ao descumprimento das decisões, todas elas serão objeto de sanções administrativas, multas, e agora também de comunicação ao Poder Judiciário. Uma vez que, agora, quem insistir no cumprimento apenas de orientações políticas insensatas, estará simultaneamente infringindo normas governamentais, estará infringindo leis e estará também descumprindo uma decisão do Poder Judiciário. E por falar em decisão da Justiça, no próximo bloco nós vamos falar sobre as medidas de segurança dos bancos. Há num instante só, a gente volta já. De volta aí falando das chuvas de hoje à tarde, que provocaram alagamentos pela cidade. Diversas ruas ficaram cobertas de água. A sorte é que, devido ao feriado do trabalhador e das medidas restritivas, poucos carros circularam pelas ruas e avenidas. A Rua dos Ipês e do Cedro, no Renascença, ficaram cobertas pela água. Um problema já antigo e conhecido pelos moradores. E no acesso também, na região da Via Expressa, muita água dificultando a passagem do trânsito naquele local. É difícil. Bom, e a gente segue com mais informações sobre as agências da Caixa Econômica Federal, que vão ficar abertas amanhã, sábado, de 8 horas da manhã até o meio-dia. Exclusivamente para tirar dúvidas de beneficiários do auxílio emergencial, nascidos de janeiro a outubro. E fazer também o pagamento das pessoas que desejam receber o crédito em dinheiro. No dia 5 de maio, será a vez de pessoas que querem receber a ajuda em espécie e fazem aniversário, em novembro e dezembro. Outro local que também está existindo muita aglomeração e filas são nos bancos. Principalmente na Caixa Econômica Federal, por conta das pessoas que vão atrás desse auxílio emergencial. Mas agora, uma decisão da Justiça determinou que as agências devem adotar medidas para garantir o distanciamento. Agências bancárias do Maranhão deverão adotar medidas urgentes para evitar aglomerações no atendimento. A decisão foi do juiz Douglas de Melo Martins, em atendimento a uma ação civil pública do Instituto Brasileiro de Estudos e Defesas das Relações de Consumo, o IBDEC. Além de impedir aglomerações nos bancos, a ação visa a adoção de medidas sanitárias, de acordo com as recomendações dos órgãos da saúde. Temos visto todos os dias, nos meios de comunicação, nas redes sociais, em todos os espaços, que as aglomerações são gigantescas. Sem as pessoas, sem o uso de máscara, sem um distanciamento mínimo, sem os EPIs necessários para os funcionários dos bancos, sem uma estrutura que proteja, proteja de um lado os empregados dos bancos e de outros consumidores que estão precisando ir aos bancos. Todas as agências que atuam em nosso estado possam manter sinalização horizontal, para garantir um espaçamento mínimo de pelo menos um metro e meio entre um consumidor e outro, entre uma pessoa e outra. Além disso, possa garantir que todas as pessoas, antes de adentrar na agência, possam ter acesso a álcool gel, álcool 70 e adentrar tão somente com a utilização de máscara de proteção. Com o estado apresentando números cada vez mais alarmantes do novo coronavírus, o risco de contaminação se torna evidente. E baseado em boletim epidemiológico, as instituições bancárias vão ter que se alinhar à decisão, protegendo os bancários e também os clientes. Se necessário, contratem serviços terceirizados, os bancos todos já têm os seus serviços de segurança, só ampliam esses serviços de segurança privada, para garantir a organização das filas, com os EPIs necessários, fornecendo os EPIs necessários para garantir a segurança das pessoas, o distanciamento, tudo que seja necessário para que a necessidade do povo de ir aos bancos não se transforme em um fator multiplicador da doença. Em caso de descumprimento dessas medidas, deverá ser aplicada a multa diária no valor de R$ 50 mil, que deverá ser revertida para o Fundo Estadual Direitos Difusos e Coletivos. E o PROCON multou a Caixa Econômica Federal por descumprir normas de contenção à Covid-19 impostas pelo Governo do Estado. O valor da multa é no valor de R$ 1,022 milhão. Essa multa foi entregue à superintendência da Caixa, foi expedida após o procedimento de fiscalização às agências bancárias, realizado pelo PROCON, Vigilância Sanitária e Polícia Militar. A sanção é referente a irregularidades em quatro agências localizadas na capital São Luís. Bom, e além das unidades de saúde do Estado do Maranhão, um outro ponto estratégico que vem solucionando vários casos de coronavírus é o Hospital Universitário, que tem feito muito em parceria com as gestões do município e também do Estado. O Hospital Universitário, ligado à Universidade Federal do Maranhão, tem sido um grande reforço no combate à pandemia do novo coronavírus no Estado. O hospital já está oferecendo 40 leitos, sendo que 20 começaram a funcionar desde ontem com transferência de pacientes. Inicialmente nós ativamos 20 leitos e no dia de ontem o Hospital Universitário entregou mais 20 leitos. As transferências dos pacientes para esses 20 leitos iniciaram no dia de ontem e permanecem ainda no dia de hoje. Atualmente nós temos disponíveis então 40 leitos de UTI e leitos de enfermaria para retaguarda enquanto da alta desses pacientes. E segundo informa o reitor da UFMA, Natalino Salgado, este atendimento pode melhorar. Nós ativamos 40 leitos que estão funcionando na sua plenitude com 98% de ocupação. E podemos ativar mais 10 leitos, desde que o Ministério da Saúde nos forneça os respiradores. Toda força, toda ajuda é bem-vinda. A seguir vamos falar sobre esse feriado atípico do dia do trabalhador. É um instante só. A tábua de marés para este sábado começa com a pré-mar, marcando 4,6 metros às 2h17 da madrugada. Às 8h40 da manhã, a primeira baixa-mar com 1,5 metros. Às 2h44, nova pré-mar com 4,8 metros. E à noite, 9h19, a baixa-mar com 1,1 metro. Hoje, 1º de maio, feriado do dia do trabalho e numa situação bem inusitada. Ao invés de manifestações por melhores condições no serviço ou até, quem sabe, descansando em família, o trabalhador precisa estar em casa, afastado das atividades, para lutar contra uma pandemia que a cada dia nos deixa bem mais preocupados. O 1º de maio de 2020 não conta com manifestações nas ruas ou eventos culturais capazes de atrair multidões. As ruas estão vazias e os postos de trabalho sem ser o personagem mais importante, o trabalhador. Quem encara a linha de frente, seja na saúde, segurança, limpeza pública, encara também o medo. Ricardo e seus amigos estão neste grupo. Medo dá bastante, né? Se eu falar que não tenho medo, estou com mentira. Medo dá bastante, mas é obrigatório, tem que trabalhar. Então, trabalhar e fica difícil. E para além desse silêncio das ruas, está a preocupação dos efeitos da pandemia na economia. No Maranhão, mais de 6 mil pessoas já deram entrada no seguro-desemprego. Aqui, o desemprego no início do ano era de 14%, mas até o final da pandemia pode chegar a 40%. O governo do estado já anunciou ações para amenizar os impactos. Uma delas começa a ser divulgada na segunda-feira. Uma rede de comércio virtual. A ideia é divulgar o negócio dos pequenos comerciantes e empreendedores e fazer girar a roda do comércio pelas redes sociais. Essa é mais uma iniciativa do governo do estado para que a gente consiga, de certa forma, amenizar os impactos que esses pequenos produtores, os profissionais autônomos, o pequeno empresário venham sofrendo com essa pandemia. O dia dedicado ao trabalhador normalmente é dia também de mobilização das forças sindicais. Hoje, a manifestação foi através de vídeos. A central única do trabalhador fala em discutir saídas para a crise que atinge os trabalhadores. É com tranquilidade que discutiremos as saídas para as crises que afetam diretamente a dignidade dos trabalhadores, dessa gente sofrida que faz um Brasil melhor a cada dia. O juiz lembrou o histórico do dia do trabalho e destacou profissionais que continuam nas ruas, mesmo durante a pandemia. Não esqueçamos, pois, o valor do trabalho humano. Esse valor que muitas vezes é esquecido, mas que deve servir de reflexão para que nessa pandemia terrível nós possamos ver realmente como o trabalhador é importante para a humanidade. E quem já fez história nos embates sindicais sugere um pacto entre trabalhadores, governo e classe empresarial. A única saída que eu vejo para isso é um pacto, onde nós consigamos envolver todos esses segmentos da nossa sociedade. Então, nós não temos nada o que comemorar nesse 1º de maio, a não ser a tristeza. As celebrações de hoje foram substituídas pela incerteza, imposta por um inimigo implacável, que, entre outros dramas, faz da garantia de emprego mais um desafio. Bom, essas foram as nossas informações desta sexta-feira feriado. A você um excelente final de semana. Repense a maneira como você vai sair de casa. Programe-se. Lembre-se que os supermercados estarão abertos, farmácias estarão abertas. Evite se expor. Cuide bem de você e da sua família e do próximo. Bom final de semana. A gente se encontra na segunda-feira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí